TV Verdade, oferecimento Carrefour, faz na sua, faz Carrefour. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo beleza, tudo tranquilo. É um prazer ter você aqui. Desce um pouquinho aqui do palco, o Lenny Jay. Gente, o Lenny é o maior artista do mundo, intérprete de Michael Jackson. Ele já cantou no mundo inteiro, roda o Brasil inteiro. É daqui, é nosso, é mineiro. E o Lenny vai se apresentar aqui sexta-feira no Teatro Alterosa. Agenda lotada, ainda tem ingresso. Corra, compre, porque o show dele é de arrepiar e de chorar. Aguardamos vocês. Porque quando a gente tá assistindo quem é fã do Michael Jackson, eu até arrepio de falar, parece que tá vendo o Michael Jackson vira. Porque o dom da voz desse menino é demais. Eu já assisti e é de arrepiar. E como a Agenda teve uma brechinha pra ele passar aqui, pra nós é uma honra muito grande ter você aqui, Lenny. A honra é toda minha. Muito obrigado. E eu quero te ouvir de novo. Aquela pavorosa, como é que chama aquela do thriller, né? Thriller. Cadê o Obama? Peraí. Diz que o Obama cantou thriller, dançou thriller na Casa Branca outro dia com a Michelle Obama. Acho que ele tá com medo do Trump, né? Que o Trump chegou. Cadê a imagem do Obama? Olha lá. Até ele dançou bem ou não, Lenny? Mais ou menos, né? Fez uns passos, né? Algumas referências. É, ele tá mais... É melhor presidente do que dançarino Michael, né? Sim. Com certeza. Vamos lá. Então bota aí o som, thriller, um pedacinho com o Lenny. O melhor Michael Jackson do mundo com vocês a partir de agora. O melhor Michael Jackson do mundo com vocês a partir de agora. Esse é o Lenny. O povo tá perguntando no Twitter. Carline, ele tá dublando. Tá, não? A música, a base e a banda dele. Mas a voz, ele tá cantando ao vivo com a gente. A voz é abençoada. Não tem dublagem. Senta lá, Lenny. Claro. Obrigado. E a nossa musa fitness maravilhosa tá lá. Tem uma imagem dela pra gente. Tudo bem, minha querida Elixá, vix? Tudo bem. Diz que você é fã do Michael Jackson. Mega fã. Eu levei um sujo, eu tava saindo do camarim. Eu falei, meu Deus, você assuscitou meu ídolo? O ídolo do... O grande pop rock, né? O nosso grande ídolo Michael Jackson que tá aqui hoje ao vivo com a gente. Eu tenho a pergunta mais difícil da história pra você, Iris Chaves. Sim. Michael Jackson era preto ou era branco? Olha, Carline, ele era negro. Ele era negro? De uma família negra. Nasceu em 1958. Então escuta esse clipe dele pra você decidir se ele era preto ou branco. Black or white? Vamos ver se ele era preto ou branco. Hum. 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 Gente, 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 meu diretor hoje tá me pegando aqui no thriller, tá me deixando afavorado. Esse é o Black or White. Daqui a pouco nós vamos descobrir aqui se o Michael Jackson era preto ou branco. Eu quero que você fique sem medo e com os dentes branquinhos, porque o Halloween já passou, gente. Então não tá... Esse negócio de thriller já acabou. Não precisa ter medo mais, o Blau Blau falou. Mês passado, todo mundo se fantasiou pro Dia das Bruxas, né? O famoso Halloween, thriller, até o Obama tava lá no Halloween. E foi inspirada nisso, que a Arcata está chegando com uma novidade. É o novembro sem medo, Arcata. Um mês inteirinho com condições especiais pra você se livrar da dentadura ou da prótese e sair por aí sorrindo sem medo. Vá colocar sua prótese sobre implante com quem é referência no Brasil. E aproveite todas as gostosuras que um sorriso bonito e seguro pode dar a você. Deixa a dentadura só pra quem quer se fantasiar aí de vampiro, né? Você merece um sorrisão novo. Pode agendar agora o seu horário e venha você também para o Novembro Sem Medo Arcata. Conheça toda a qualidade da equipe e a tecnologia de ponta das unidades. Liga lá, liga agora. Agenda a sua avaliação. O número é o 2532-52-50. 2532-52-50. Arcata, um sorriso muda tudo. Black or white, o sorrisão do Michael Jackson. Lembre-se que é o cara que mais entende, mais interpreta com o primoro Michael Jackson. Era preto ou era branco? Ele era negro e devido ao vitíligo, a pele foi ficando branca. Era vitíligo mesmo ou era um tratamento que ele fez para ficar branco? Não, foi vitíligo. Inclusive, na autópsia dele, foi comprovado que ele tinha mesmo a doença de vitíligo. E ele já tinha tomado mais de 90% do corpo dele. Então, tem muita gente que chega e fala que o Michael era preto e quis ficar branco, mas não foi. Realmente foi uma doença que ele teve, que tornou ele branco. Não tem nada a ver com paranoia dele. Não, não. Porque a gente lembra as fotos do início de carreira, do Jackson 5. Tem ali as fotos, né? Ele e o menino. Família toda, né? A família inteira. Não, ele e o Germany, irmão dele, que também era cantor, era lafóia, né? Sim. É uma família de negros, uma família ali no embalo da Som News. E lindos, né? Maravilhosos. É você ter uma predileção, né? Ah, eu adoro a raça negra. Eu, pelo contrário, eu acho assim... Você teve vários namorados negros, né? Não, vários não, Karina. Eu tive um. Dez ou doze. Um? Um negão maravilhoso. Você namoraria o Michael Jackson? Óbvio que sim. Já que ele morreu, você namoraria o Lenny Jay? Ah, depende, né? Ele tem namorado. Vai depender agora. E eu também tenho namorado, exatamente. Então, não. Então, a resposta é não. Os dois comprometidos. Os dois comprometidos. E tem imagem do Michael branquinho já, depois dele branquinho? É. Bem branco. E aí, Lenny? Mas ele usava uma maquiagem também, né? Pra ficar mais branco? Pra ficar... Pra... Igualar o tom da pele, né? Isso, isso. Igualar junto com as manchas, né? A pele dele, a questão do vestido ficar muito branco e ele usava uma maquiagem branca pra igualar a parte que ainda tava negra, né? Mas eu tive informações que ele também chegou a tomar alguma coisa pra igualar a cor da pele ao vitíligo, entendeu? Isso, eu ouvi falar. Eu li isso pra mim, né? Ele usou de coisas químicas, né? Não uma coisa natural, uma make, uma maquiagem. Usou de remédios mesmo. É, tem um... De funções químicas. Existe um remédio que é, inclusive, é pra vitíligo e ele tem essa função de igualar as manchas mesmo. Ok. O povo, a mesma pergunta que fizeram no outro programa que o Lenny veio aqui, estão fazendo de novo. Estão perguntando se você tem esse nariz mesmo, se o seu nariz é falso e se o seu cabelo é aplique. É... Pode falar ou não? Pode falar. Pode? O nariz é meu mesmo. O nariz é seu. É, o que eu faço é um truque de maquiagem, de sombra e luz que deixa ele mais fino, deixa ele mais empinado. Mas aí é nariz, pode encostar? Pode. É o nariz... A câmera tá mostrando? Não cai não, é meu. É, o nariz é dele mesmo. E o cabelo? O cabelo é um truque que a gente faz. É igual caete, né? Pra deixar, tipo, o cabelo do Michael mesmo. Então, o cabelo... Acho que ali tem umas coisas, né? É, tem uma interferência. Tem cabelo meu e tem cabelo outros cabelos. É, o... Umas mechas aí, né? O íris, eu não sei, mas eu olho, eu tenho assim, eu fico meio irritado. Não, é impressionante, é impressionante. Você olha pro lado, você vê o Michael Jackson. Vocês de casa, vocês entendem, não entendem. Vocês não têm noção do que é olhar pra esse menino. Ao vivo é muito doido, vocês têm que estar aqui sexta-feira, porque é impressionante. Eu assustei, eu levei um susto. Você sabe o que é ver um defunto do seu lado? É a mesma coisa. É impressionante. Não, mas aqui eu tô vivo, eu tô vivo. É impressionante. E você, você já pesquisou a altura dele, peso, se vocês são similares? Eu já pesquisei. A altura é a mesma. Que barba. A altura é a mesma. É, uma coincidência incrível. E você tem o biótipo, assim, o seu corpinho, magrinho, essa coisa assim, né? De você ter criado essa personificagem, né? O corpo eu cheguei, na verdade. Eu tinha 14 quilos a mais. Ah, tá. Então você emagreceu. Então quando eu decidi, ó, vou representar o Michael no palco, com os figurinos, fazer a maquiagem, tudo, eu falo, ó, eu tenho que emagrecer. É. Porque eu chegar no palco desse tamanho pra representar o Michael... Dos grandes arrependimentos que eu carrego, dos ídolos pop que eu tive e tenho na vida, foi não ter ido a um show do Michael Jackson. Tive a oportunidade, de mim não foi. É, infelizmente eu também não. E dancei. Os outros eu consegui, graças a Deus, a quase todos. Mas eu tenho tudo dele, Carline, eu tenho todos os confinations, todos os vídeos, tenho tudo. Mas eu não sentirei falta, sabe por quê? Ah. Porque sexta-feira eu vou no show do Lene. Sexta-feira, eu vou ir no teatro alterógico. Como é que é o show do Lene James? Olha, a gente, é um tributo a Michael mesmo, são duas horas. Duas horas? Duas horas de show, com banda ao vivo, eu canto ao vivo todas as músicas. Aquela menina do back vocals vem? A Sarah. Tá entusíssima, não vem, sabe? Hoje ela não vem. Mas ela vai estar no show. Ela não vê aqui no programa hoje, mas ela vai estar cantando no show. Ela faz as músicas do Michael na época que ele é criança, dos Jackson 5. Olha que barba. Muito massa. E são duas horas ao vivo com banda, bailarinos, são mais de dez trocas de figurinos durante o show, durante as músicas vão tocando os figurinos. E a gente tenta ser mais fiel possível ao show do Michael. Claro que a gente não tem aquela produção tão grande como o Michael, mas a gente pega os detalhes e tenta se aproximar o mais fiel possível. Gente, vocês podem fazer contato com a produção. Estão perguntando como é que faz para trazer o Lenny Jay na nossa cidade. Gente, ele vai, ele atende todo mundo, tem que ver a agenda dele. Vocês podem fazer contato com a produção do TV Verdade, entra pelo contato pelo Twitter que a gente passa o contato dele para vocês. Agora é fundamental que vocês estejam presentes nesse show para arrepiar, porque o show é espetacular. Tem cartaz do show aí? Já pôs no ar o cartaz para o povo? O ingresso tem aqui na portaria do Teatro Alterosa, Avenida Cis, Chateaubreira 499 e tem também na central dos eventos, né? .com.br. Compra, venha, que você vai arrepiar, vai chorar, vai sorrir, vai brincar, vai dançar, vai se divertir, porque é de arrepiar. O Juscelio diz aqui, Carline, chefe, duas coisas que eu gostei do programa hoje, o nariz do Michael e do tênis abóbora do senhor. Meu Deus do céu, eu não posso vir de sapatênis cor da abóbora que o povo reclama, gente. Se o apresentador tem que vir de sapato. Não, mas você está bacana, está style, está bem chique. Estou gostoso? Está muito bacana esse terno com o tênis. Estou pintoso? Está, está pintoso. Estou pintoso, desculpa eu. Pelo amor de Deus. Outra aqui está falando, Carline, e ele dá autógrafo depois do show? A gente tira foto e dá autógrafo também, com todo mundo. Tira foto com todo mundo. Então vamos lá, agenda de todo mundo. Sexta-feira, show do Lenny Jay. Sábado, vocês vão a um evento beneficente de artes marciais. Vocês vão prestigiar os lutadores mineiros no Federação Fight Pro, que é um evento da Federação Mineira, que faz um trabalho de retirada dos garotos, adolescentes das ruas em situação de risco e das drogas, inclusão social através das artes marciais. Muitos talentos revelados. Nós teremos esse show de lutas no sábado, a partir das 5 horas da tarde. Tem food truck lá para você comer com a sua família. Pode ir criança, desde que acompanhado do maior, do papai e da mamãe, né? E a partir das 7 horas da noite, começam as lutas, 11 horas da noite e acabou. Uma noite maravilhosa para a família inteira. Vá e prestigia 10 reais o ingresso, gente. É beneficente. Por 10 reais você assiste uma noite de esportes, de luta e prestigia os lutadores mineiros. E a Iris, muito graciosamente, trouxe ingressos hoje. Ela que é a patronesse número 1 do Federação Fight Pro, madrinha e musa fitness. Ela trouxe ingresso para você que quer concorrer. O ingresso, apesar de ser 10 reais, é baratinho. Ela está sorteando. Ligue a partir de agora para o 31-320-900-05. Ligue sem parar. 31-320-900-05. Você pode ser convidado a ir ao Mineirinho Hall neste sábado e assistir ao melhor e maior evento de lutas de Minas Gerais. O Federação Fight Pro. Tá bom? E encontrar com a Iris Chaves lá também. Estarei lá, vou levar meu filho, Vitor, de 11 anos, meu namorado. Estarei no camarote. Então eu vou receber meus convidados do camarote, Vitor. E uma fofoca para vocês. O Lenny Jay, antes de... Estão perguntando aqui há quanto tempo você interpreta Michael Jackson. Antes dele fazer Michael Jackson, ele lutava artes marciais. Eu lutava. Lutava, né? Fiz 10 anos de Karatê, faixa preta. Faixa preta e Karatê, Bicho. E depois eu fiz 3 anos de Kung Fu. 3 anos de Kung Fu. Mas nesse meio, para você seguir, a frente tem que ter algum patrocínio, alguma coisa. E muita disciplina e muita coisa. E bacana que você, se você fez esse preparo de luta, você também pode usar isso também nas suas coreografias. Eu acho que você deve ter toda uma elasticidade, uma flexibilidade. A flexibilidade ajuda. A flexibilidade ajuda. Eu vi seus facinhos aí, você é bem elástico. E os movimentos ficam mais firmes também, como na luta, né? Os movimentos são bem firmes. Eu não tenho aqui uma lista de músicas, eu gostaria muito de ter, né? Mas não tenho. Porque o meu produtor, ele esconde. Ah, tá aqui? É esse aqui, a lista? Escondeu do meu lado. Eu que me enxergo bem, né? Eu quero ver... Ah! O Black or White? Você pode fazer um pedacinho pra gente? Claro, claro. Vai lá na frente, então. O Lenny vai fazer Black or White pra gente no gogó dele. Não é gravação, não. Ao vivo. E daqui a pouquinho a gente vai pro intervalo e voltamos. Lenny J, Michael Jackson, o melhor de todos. I took my baby on a side of the band. I took my baby on a side of the band. And a miracle was happened tonight. But if you're thinking of my baby, it doesn't matter if you're black or white. Olha a melhor pizza do Brasil na sua tela. Coma sem culpa, coma pizza com massa integral. É a integral massas com sabores maravilhosos. Presunto de peru, frango, marguerita, alho, poró, banana com canela. Ligue agora. 3198-497-2893 e faça a sua encomenda. O Chechel atende e você pede. Fala aí. Eu vi no TV Verdade e quero comer sem culpa. A pizza que não engorda. A pizza saudável integral massas. Coma sem culpa e fique com o corpinho lindo. Igual o da Iris Chaves e igual o do Lenny Jay, o maior Michael Jackson do mundo. Você faz uma alimentação, uma dieta para permanecer com essa disposição toda no palco? Eu sou vegetariano. Você é vegetariano? Vegano? Não, vegetariano. Vegano é mais extremista, né? É uma dieta mais estrita. É 11 anos que eu não como carne. Sem comer carne. E devido ao ritmo de ensaios, às vezes a gente faz 8 horas de ensaio dançando e cantando. Aí tem que ter uma alimentação balanceada mesmo. Você é lindo. Não faz falta não carne assim, esse negócio não faz falta não? Não, não faz que eu consiga... A proteína é substituível. É, eu consigo fazer as substituições de proteína com os vegetais, com grãos. Que duro. Bacana. Eu gostaria muito de ser adepta ao vegano, por exemplo, que eu acho bacana. Mas eu preciso da carne. Eu gosto da carne vermelha, carne mal passada. Gosto. Principalmente a bem mal passada. Que ela passa grande. Um beijo pra você, nossa musa vegana, que mora em São Paulo, quando tá em Minas, sempre passa por aqui. Um abraço pro Fabrício Marques, que tá impressionado, tá adorando o nosso programa. Mostra o Leme aí, gente. O Carlinho não precisa mostrar, não. Tem que mostrar os meninos bonitos. O Alfredo Felipe Lemes, que tá com a esposa Rose Amarante, grávida, de 8 meses. Um beijo, Rose. Que corra tudo bem na hora do parto. Que parto é para poucos, é ou não é, Iris? Para poucos mesmo, viu, Carlinho? A mulher ainda tem que ficar atenta aí, porque... Você pariu um e fechou a fábrica. Eu tenho um filho, a gravidez é uma coisa maravilhosa, sou super realizada, mas hoje em dia, educar um filho, pôr no mundo, né, pra qualquer mulher, não. Mas o Jackson teve vários filhos, né? É. Ele... Tem até uma menina que já tá... São três, são três filhos. Três meninas? Três filhos. Uma com cada um, né? Diz que foi inseminação. Duas, dois filhos, foi com uma e o outro filho. Que era enfermeira dele, né? É, enfermeira dele. Ainda tem aquela polêmica, né? Que não quer calar da história dele ser... Será que ele gostava mesmo da enfermeira? Pedófilo. Ou foi pra... Foi meio pra... Ó, já que tá aqui, vamos nessa... Como é que você... Não, ele gostava, sim, né? Ele tinha uma relação próxima com ela. Eu achei que foi um combinado mesmo. Porque o Lênis, sabe o que eu fico imaginando? Ele era assexuado, eu acho. Não, não, pensa bem, Willis. O cara é um ídolo mundial. Antes dele, teve Elvis Presley, 50 anos. Sim. Michael Jackson, ele não podia pisar na rua, não podia ter vida. Então, como é que um cara desse vai conhecer uma mulher e se relacionar? É, o mundo. Não podia ter um sentimento. O mundo olhava pra ele, né? O mundo olhava pra ele. Ele tinha que fazer um mundo pra ele. Ele era pintado de quatro horas. Por isso que ele tinha aquela fazenda, aquela casa. Então, como é que ele ia... Ele não tinha como conhecer uma mulher, se apaixonar, etc e tal. Não, mas o Michael, ele era hétero mesmo, né? Ele era homem mesmo, gostava de mulher. É, porque ela falou que era assexuado, né? Ele era hétero mesmo e gostava de mulher. Inclusive, tem as biografias dele que ele fala, nas biografias dos relacionamentos e tudo, né? E ele era tarado, apaixonado por aquela atriz famosa, antiga. Como é que chamava, gente? A Brooke Hughes. Não, não. A Brooke Hughes era amicíssima dele, mas contemporânea. Tem uma atriz antiga, Liz Taylor, Elizabeth Taylor. Liz Taylor. Ela era amicíssima dele. Ele era apaixonado pela Elizabeth Taylor. E ela tava com amor platônico, né? Amor platônico, exatamente. Que também foi uma gama. Uma amizade, tinha uma amizade, né? Oito casamentos, né, Liz Taylor? Oito casamentos. Ela é a Gretchen americana, né? Eu diria que ela é a Gretchen americana. O Fábio Júnior vai casar de novo, né? Diz que o filho dele já vai de regata. Sai da praia e vai pra igreja. Porque casa toda hora, o pai liga, ele atende o telefone. Vou casar. Tô indo, pai, pra igreja. Porque ele vai comprar roupa pra quê? Toda hora o pai tá casando, pô. Pra mim, casar é uma vez só, Carlinhos. Demorou. A mensagem final do Michael Jackson, o verdadeiro Lenny Jay. Aguardamos vocês. Sexta-feira, no Teatro Alteirosa, dia 25 do 11, depois de amanhã, com um show ao vivo, duas horas, só de Michael Jackson, com banda ao vivo, bailarinos, figurinos e muito mais. Aguardo todos vocês lá. Sucesso pra você, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado, Carlinhos. A mensagem final dela, a musa, Eriksha. Então, eu tô esperando vocês lá no Federação Pro Fight, no sábado. E quero mandar um beijo grande pro Felipe Martins, da Ideias em Movimento. Um beijo pra Chile, do PSD Mulher, viu, querida? Beijo, muito obrigada pela sua opinião. E um beijo também para os meus cabeleireiros, André Lourenço e Rafael Henriquez. Estarei aí no salão de vocês, visitando. Beijo. Boa tarde. Meu diretor, qual clipe nós temos aí do Michael Jackson? Porque estão pedindo tantos aqui. Então tá, o mais pedido foi esse que abriu o programa no Twitter, Human Nature. Vamos abrir, vamos fechar, abrir e vamos fechar com esse. Então, que é um clássico da carreira desse artista que, infelizmente, já nos deixou. Tá bom? Amanhã, o programa especialista. Não vou contar o tema. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.